E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy E bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, rapaziadinha, eu tô trazendo aqui um vídeo muito diferente Como vocês podem estar vendo, acho que é a primeira vez que eu jogo Skars aqui, mano No Minecraft Pocket Edition E galera, mano, eu tô fazendo um vídeo aqui de Skars Calma aí Deixa eu matar aqui o Cendé antes Tá, matei o Cendé, peguei o peitoral e pronto Tá, eu tô fazendo aqui um vídeo de Skars, galera Pra falar pra vocês que eu criei um grupo de Minecraft PE, mano Na real, eu criei dois grupos pra MCPE Um grupo de WhatsApp pra YouTubers E tem um grupo do WhatsApp pra quem não é YouTuber Só pra quem quiser jogar, fazer amizades e etc E eu tô deixando aqui os links do grupo aqui na descrição, rapaziadinha E também se você não tem WhatsApp, tem o grupo do Discord Ah, tô perdendo vida já, né? Pode crer E tem o grupo do Discord também, galera E o link tá tudo aqui na descrição, então passa lá que tá bem top, mano E caraca, matei E rapaziada, eu tô jogando aqui um mapa baixado, mano De Skars, pra vocês poderem jogar com seus amigos e etc Então se você quiser que eu disponibilize o download desse mapa, rapaziada Só vocês comentarem Crazy, libera o mapa que eu vou tá liberando o mapa aqui pra vocês, tá? Mano, eu faço muita live jogando nesse mapa Tipo, é muita, 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 muita live E o bom é que eu vou mostrar minhas habilidades de Skars, né rapaziada? Quase nunca, eu acho que vocês nunca viram jogando mesmo Skars assim E eu tô jogando aqui Eu tô no modo Pocket, então eu tô meio perdido assim, sendo bem sincero Porque eu não sou acostumado a jogar no modo Pocket, galera Mas como eu tava jogando o Adam de Naruto Eu só consigo ver a vida no modo Pocket Então eu tô no modo Pocket E acabei não mudando, beleza? Mas enfim, rapaziada Então, o grupo é pra Minecraft de PE e Minecraft de computador Pra qualquer Minecraft, ou seja, qualquer Minecraft que você jogar Você vai poder entrar no grupo E se você for YouTuber, cara Vai ser muito bom esse grupo pra você Porque, cara, esse grupo vai abrir muitas portas pra você, rapaziada Vai abrir muitas portas Tipo, cara, você divulgar seu canal Você tentar conquistar mais público Fazer parceria e etc Então vai ser muito bom esse grupo pra você Rapaziada, é o Tio Rotável Ele é mobile, mano Então, tá Provavelmente ele fez uma trap Sei lá o que ele fez É, era pra ser uma trap, galera Eu vou tentar matar ele só na flecha Tá, matei ele só na flecha Eu ganhei a partida Eu ganhei a partida só na flecha, galera Vamos pra segunda partida Eu já explico aqui pra vocês, galera Rapaziada, vamos pra segunda partida E como eu tava falando, velho Cara, toda essa galerinha que tá aqui jogando comigo Também tá lá no grupo do Discord Passa lá no grupo do Discord A gente, é sério A gente joga todos os dias Minecraft Roblox Sinto Life Faz várias coisas Faz evento Que nem hoje é Ney Day A gente vai transmitir o jogo do Paris Saint-Germain lá no Discord Então, cara Nossa, peguei uma ilha ridícula Então, mano Entra no grupo do Discord Bem massa pra você fazer amizade Tá, peguei uma ilha muito ridícula, galera Nossa, é Peguei uma ilha ridícula Não tinha nem como, rapaziada Peguei ilha ridícula Ilha lateral não tem como Mas, rapaziada Tá bom Perdi uma partida, tá Ganhei uma e perdi uma Então, entra lá no nosso grupo do Discord O grupo do Discord tá muito massa De verdade Também tem os dois grupos do WhatsApp E eu vou tá deixando os links dos três grupos Ao total são três grupos E eu vou tá deixando aí na descrição Primeiramente vai ter o grupo do Discord Que você pode jogar Roblox Pode jogar vários jogos Among, Minecraft Ficar em calvo Assistir filme juntos Se divertir Fazer amizades Beleza E tem o grupo do WhatsApp De Minecraft Se você quiser jogar Fazer amizades Interagir, etc E o terceiro e último grupo É o grupo de YouTubers Para Minecraft Pocket Edition Bedrock Que é um grupo pra você fazer amizades Pra você fazer parceria Divulgar o seu canal Conhecer canais novos Galera, porque é sempre bom Conhecer canais novos Porque YouTubers pequenos São muito desvalorizados Desmerecidos Não tem oportunidade De divulgação Então eu tô criando esse grupo mais Pra você divulgar o seu canal Divulgar o seu vídeo Você fazer parceria Eu vou dar um exemplo Tá eu e o Salada aqui Tá ligado? Salada tem um canal É o Salada manda lá o canal dele Eu gosto Faço uma parceria com o Salada A gente começa a fazer vídeos juntos E etc Então esse é o intuito do vídeo Tá ligado? É você fazer amizades Fazer parcerias E se divertir muito Muito, 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 muito E se vocês quiserem Que eu fico deixando aqui Esse mapa de Skars Pra baixar Pra vocês jogarem Tipo, eu vou tá deixando aqui Pra vocês, beleza? Mano, eu espero que vocês também Não pegue só o link E saia do vídeo Eu quero que vocês assistam A partida de Skars Porque, mano Eu vou mostrar que eu sou O melhor jogador do Brasil De Skars, é sério Então, cara Se vocês comentarem Skars, eu vou fazer mais vídeos De Skars aqui pra vocês, beleza? Então, rapaziada Vamos pra próxima partida E a última E eu conto com todos vocês E se você ainda não deixou o seu like Deixa o seu like Se não for Se inscreve no canal E ativa o sininho Porque, galera Ativando o sininho Vocês vão receber todas as notificações De que eu faço Review de Adam Série nova Jogando com os inscritos Skars, etc Tudo E deixa no seu like Que motivo eu tô fazendo Cada vez mais e mais vídeos novos Beleza? Então, vamos pra última partida E eu conto com todos vocês É nóis Beleza, rapaziada Vamos pra última partida E esse é o mapa mais insano De todos, cara Sério Esse mapa é muito É muito Tipo, muito insano mesmo Porque é Ponte direta pro meio Tá ligado? Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar ir pro meio Rapidão Pegar uma cap Comer a cap Pra ficar com proteção forte Já me equipar E tentar matar todo mundo Pra ganhar a partida Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso Porque quase todo mundo Faz essa mesma fita Tá ligado? Quase todo mundo faz essa mesma parada Se eu conseguir Tá, eu tive azar Eu tive azar Eu não peguei cap Agora eu tive sorte Peguei a cap Já Pronto Tá, galera Peguei a cap Agora vai ser um pouco mais De boa Porque eu consigo me proteger Galera Pronto Eu consigo me proteger aqui Vamos tá pegando isso Beleza Agora tá aqui safe Tá aqui safe Tá, eu tô meio flechada Galera Eu não vou deixar o cara dali Se equipar muito Porque se o cara se equipar muito Vai ser o meu fim Tá ligado? Então já vou chegar aqui Irritando Irritando muito Irritando muito ainda Por acaso Tá, eu vou irritar muito ele Vou irritar muito Come Tá, vamos irritar muito ele Tá, julgamento É bom pegar esse julgamento Eu vou mandar ele pra longe Galera Deixa eu mandar o Pucco pra longe Tá, beleza Ô, saladinha Você tá atrasado, salada Tá, rapaziada Eu não posso deixar muita coisa lá O Pucco vai ficar pegando as coisas Galera Eu não posso deixar o Pucco pegar as coisas Beleza Provavelmente ele pegou um monte de cap Galera Tá, o Pucco pegou um monte de cap Rapaziada Tá, então você tem que saber jogar agora Eu vou ter que saber jogar Tem que saber jogar muito Tá ligado? Beleza Tá Aqui em cima não tem mais nada Pucco Ah Tá, o esquema vai ser Eu mandar ele pra longe Tá, o Pucco tem mais armadura do que eu Tá, aqui Safe Tá, eu vou morrer Ah, morri, galera Ah Droga, mano Tinha bem mais armadura do que ele Tinha mais tudo Ah, mas GF 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 demais, mano Jogou muito Tá, jogou muito Mas rapaziada Não tem muito mais o que eu falar Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique no botão de gostei Se não foi Inscreva-se no canal Porque o canal tá chegando a 15 mil O mais rápido possível Se vocês quiserem mais vídeos de Skyros É só vocês comentarem muito aí Comentem Skyros Se vocês comentarem Skyros Eu vou saber O que vocês querem mais Então é isso aí mesmo Muito obrigado a todo mundo Que participou Todo mundo que assistiu até agora Valeu Falou E tchau Fui rapaziadinha Até o próximo vídeo E tchau E tchau